que é conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patros. Nesse momento, a leitura da ata é com o deputado João Magalhães. Vamos acompanhar. Primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 2 de junho de 2019. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 4 minutos, havendo um regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Fernando Pacheco, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata à reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhadas as propostas de emenda da Constituição nº 37 de 2019, os projetos de lei 883, 895, 898 a 902 e 904 a 902 de 2019 e os requerimentos 1.858, 1.862, 1.873 a 1.892 de 2019 e os requerimentos ordinários, números 555 e 587 a 589, barra 2019, barra 2019, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, os requerimentos números 1.907 e 1.923 de 2019 e nos termos do inciso 2 do artigo 173, combinado com o capítulo do artigo 180 a do regimento interno, o requerimento nº 590 de 2019. São também encaminhados ao presidente comunicações da Comissão de Segurança Pública e do deputado Sávio Sousa Cruz. Após questões de ódios citadas pelos deputados Sávio Sousa Cruz e Duarte Bechir, proferem discussões dos deputados Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes, André Quintão e Coronel Santo. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência designa os membros de cada um, por sua vez, da CPI do Mineirão e da CIP Rio 12. Profere decisões 2, determinando, nos termos do parágrafo 2 do artigo 173 do regimento interno, a anexação do projeto de lei 744-2019 e ao projeto de lei 5.252-2018, por guardar semelhança entre si, e do projeto de lei 218-2019 ao projeto de lei 863-2015, por guardar semelhança entre si. Informo ao plenário que foram provados no sistema do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 1.884 a 1.886, 1.902 a 1.906, 1.912 a 1.919, 1.921, 1.922 e 1.925, barra 2019. Dá a ciência da comunicação, hoje apresentada pela Comissão de Segurança Pública, e defere cada um, por sua vez, os requerimentos números 587, 588 e 589, barra 2019. A seguir, são submetidos a votos e aprovados cada um, por sua vez, os requerimentos 1.666, 1.667, 1.679, 1.690, 1.709, 1.711, 1.717, 1.718, 1.719, 1.721, 1.722, 1.723, 1.725, 1.726, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731 e 1.732 de 2019. Este, na forma do substitutivo número 1, 1.733, 1.734, 1.735, 1.736, 1.737, barra 2019. Este, na forma do substitutivo número 1, 1.738, 1.739, 1.744, 1.746, barra 2019. Este, com a emenda número 1, 1.747, 1.748, 1.749 e 1.750 de 2019. Este, na forma do substitutivo número 1, 1.752, 1.755, 1.756 e 1.757 de 2019. Este, com a emenda número 1, 1.759, 1.772, 1.776, 1.780, 1.782, 1.784, 1.785, 1.804, 1.805, 1.811, 1.822, 1.823, 1.825, 1.827, 1.828 e 1.829. Este, na forma do substitutivo número 1, 1.835, 1.836, 1.839, 1.840, 1.843, 1.844, 1.846, 1.848, 1.849, 1.850, 1.851, 1.852 e 1.853. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 3, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levando-se à reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em turno único do projeto de lei nº 877, de 2019, do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em decorrência do remanejamento de dotações orçamentárias de emendas parlamentares individuais constantes no orçamento anual vigente para o exercício de 2019. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas nº 1 a 3, apresentadas por parlamentares e com a subemenda nº 1, a emenda nº 4 e as emendas nº 5 e 6 que apresentam. A emenda nº 4 fica prejudicada pela aprovação da respectiva subemenda. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Solicito a suspensão da reunião até que os deputados nas comissões e o coro se configurem para o reinício da votação. Estão suspensos os nossos... Seja agora a reunião extraordinária do plenário. Em votação, um projeto de lei do governador que abre crédito suplementar no valor de quase 25 milhões de reais para emendas parlamentares. Primeiro turno de votação. Em votação. Marco, esse é um remanejamento relacionado às emendas parlamentares no orçamento, é isso, né? Isso, um remanejamento da ordem de 24 milhões de reais referente a emendas que apresentaram problemas de ordem técnica. Para que esse recurso não se perdesse no orçamento impositivo, o Estado, então, mandou esse projeto de crédito adicional permitindo que os deputados façam remanejamento para novas indicações desses recursos. É o orçamento impositivo, é isso? Orçamento impositivo que ocorre pela primeira vez no Estado a partir desse ano de 2019, ou seja, as emendas parlamentares, elas são de execução obrigatória. Ok. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados, não houve nem voto branco, nem voto não, portanto, está aprovado o projeto salvo emendas e subemendas. Em votação, as emendas número 1, 2, 3, 5 e 6 e a subemenda número 1... Votei sim no projeto, presidente, por favor. Meu voto sim no computador. Ah, ok. Presidente, sim também. Registre os votos, professor Wendel. Osvaldo. Osvaldo e delegado Eli Grilo. E Dorgal Andrada também. E Dorgal também. Em votação, as emendas números 1, 2, 3, 5 e 6 e a subemenda número 1, a emenda número 4, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. A votação, então, das emendas relacionadas a esse projeto de crédito suplementar das emendas parlamentares. Destaca alguma coisa aí, Marco? Os parlamentares apresentaram quatro propostas de emenda ao projeto e o relator, deputado Eli Tarquínio, do PV, acatou três delas integralmente e uma com modificações. Além disso, ele incorporou, ao parecer, outras duas emendas de sua própria autoria. Essas alterações, elas mudam a destinação de emendas parlamentares que são objeto de remanejamento no projeto. Segundo votação. Em votação. Só relembrando aqui, esse projeto no todo, ele não traz crédito novo, né, Marco? É, o crédito suplementar solicitado no projeto de 24 milhões de reais é uma exigência legal, mesmo que essa transferência de recursos entre ações não gere aumento de despesas, como ocorre nesse caso. São emendas que apresentaram problemas de ordem técnica e, por isso, estão tendo suas indicações modificadas. Votaram, sim, 48 senhoras e senhores deputados. Portanto, estão aprovadas as emendas números 1, 2, 3, 5 e 6 e a subemenda número 1, a emenda número 4. Com a aprovação da subemenda número 1, a emenda número 4 fica prejudicada. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 80 de 2018, o Tribunal de Contas, que altera a lei complementar número 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Salve emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Projeto em votação do Tribunal de Contas, que altera a legislação sobre a organização do Tribunal de Contas. Esse projeto amplia as competências dos auditores, né, Marco? É isso. Ele amplia as competências dos auditores, que também são denominados conselheiros substitutos do Tribunal, assegurando a eles assento permanente no pleno, de forma que eles possam instruir e relatar os processos de competência do órgão que lhes forem distribuídos. Ok. Segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o Tribunal, a ampliação da competência dos auditores pretendida por este projeto em votação contribuirá para a celeridade processual no Tribunal de Contas do Estado e para o aumento da produtividade, uma vez que os auditores passarão a relatar processos de todas as naturezas. votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o projeto, salve emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Tem gente aí. Tem gente aí. Segunda chamada de votação. Em votação. Marco, essa emenda do Tribunal de Contas prevê o quê? A emenda foi apresentada pela Comissão de Administração Pública e estabelece que o Tribunal de Contas deve apresentar anualmente em audiência pública aqui na Assembleia informações sobre o assunto previamente determinado e dados referentes à gestão do Tribunal, bem como os resultados de suas atividades. O objetivo dessa emenda é aprimorar os mecanismos de controle do Poder Legislativo sobre a administração e as atividades do Tribunal de Contas do Estado. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 80 de 2018 do Tribunal de Contas. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1307 de 2015 do deputado Duarte Bechir, que dispõe sobre a fixação de cartaz ou placa que informe os consumidores sobre desconto na antecipação de pagamento de dívida. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Vem à mesa requerimento do deputado Fernando Pacheco, que solicita o adiamento da discussão do projeto de lei número 1307 de 2015 do deputado Duarte Bechir. Com a palavra para encaminhar o deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente. Agostinho Patrus, bom dia a todos da mesa, bom dia a todos os deputados e deputadas, bom dia aos funcionários e a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Essa decisão é própria da minha liderança na frente parlamentar de deputados do primeiro mandato. Haja vista que nós fizemos N reivindicações quanto a essa questão. Achamos que a pauta está sendo posta de uma maneira muito intempestiva e termos até da quantidade em questão. Nós não estamos vendo uma programação, eu estou entrando com, na verdade, um requerimento para cada projeto que eu estou pedindo o adiamento, e são 13 no total, porque não deu tempo de eu ler, de eu acompanhar as emendas, mesmo aqueles que já tramitaram nas comissões e é de legislatura passada, ainda assim falta alguma coisa a ser vista, a ser discutida e a ser analisada. Então, eu entrei com o requerimento de adiamento de 13 projetos de leis, o primeiro é esse que V. Exª está mencionando, e eu quero dizer aos deputados que não é de forma nenhuma ingerência ao trabalho de vocês, aos projetos de vocês, pelo contrário, é uma questão de votar sabendo o que eu estou votando. Muitas vezes eu nem li, no Tribunal de Contas eu não li nenhuma emenda deles, acabei votando sem ler. Então, eu vou fazer isso com tudo que chegar nessa casa? Sinceramente, eu não concordo muito, pode ser que seja um costume e eu tenha que me acostumar, o tempo irá dizer, mas, de pronto, o que eu acho que eu posso fazer é ir pelo princípio da razoabilidade, de poder ler o que eu estou votando, para poder votar consciente na representação que eu faço, da minha região, dos meus eleitores e do processo legislativo como um todo. Não estou, de forma nenhuma, embarreirando o projeto de deputado. Estou querendo que a pauta seja posta com mais antecedência dentro do que puder também. Eu vejo que coisas da legislatura passada estão vindo assim, de forma que nós não tínhamos conhecimento nenhum. Alguns outros transitaram nas comissões, mas também não deu tempo de analisar todos, de todas as comissões. Então, é muito importante, eu vim nesse momento de encaminhamento, justificar essa atitude pessoal, que tive que tomar, às vezes, até sem consultar alguns membros da frente parlamentar de deputado do primeiro mandato, porque não deu nem tempo de entrar em contato com eles. Até essa reunião não foi possível ser regimentada por falta de tempo. O que dirá o entendimento de 13 projetos de lei, os quais eu estou pedindo adiamento, e, nesse motivo, eu justifico essa atitude. Não tem nada político, não tem nada pessoal, não tem nada contra deputado, quanto a mesa diretora, quanto a presidência, quanto a governo. É uma questão de bom senso, porque 15 projetos, a gente saber a pauta às 18 horas do dia anterior, para mim é complicado. Então, fique a critério de todos os deputados a votação do requerimento, eu vou entender se o meu requerimento não for aprovado, mas eu também não posso deixar de prestar conta do meu mandato, do meu entendimento, do meu discernimento. Eu tenho que ter esse momento de busca do que eu preciso, do que os deputados do primeiro mandato precisam, porque nós não temos o mesmo grau de experiência dos demais. Então, queria que os deputados entendessem isso. A liderança também do bloco, a liderança do governo, a liderança da minoria, da maioria, queria que me entendesse também, não deu tempo nem de nos reunirmos, de justificar, mas eu acho que, anterior à liderança, anterior à presidência, anterior ao que vier em termos de instituição, eu tenho que priorizar a minha atitude e o meu entendimento, porque, mesmo tendo deputado muito mais antigo do que eu, com muito mais votos do que eu, eu e ele temos o mesmo direito nessa casa. Então, estou tentando externar o meu direito, a minha vontade, porque eu não consigo estudar 15 projetos de lei para votar em menos de 12 horas, uma complexidade enorme e uma tamanha insegurança, porque depois eu voto e não vou saber nem justificar. Se a TV Assembleia me perguntar, mas você votou nesse projeto com qual motivação? O que eu vou falar para a TV Assembleia? O que eu vou falar para os eleitores? O que eles vão esperar de mim não ter respostas para o que eu tenho que produzir? Então, é nesse sentido e não em outro, não me queiram mal, mas é a minha forma de entendimento. Eu já manifestei isso anteriormente e volto a manifestar. Muito obrigado, presidente. Presidente, para encaminhar, Brasil. Para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria aqui de primeiro externar o iluso colega deputado Fernando, que aqui nos antecedeu, que todos nós respeitamos a sua posição. E, obviamente, é uma posição democrática, regimental, acima de tudo. É um direito que qualquer parlamentar tem de aportar aqui requerimentos. Seja para adiamento de discussão, adiamento de votação, emendas. Isso é um direito de cada deputado e deputada. E nós temos o dever de respeitar a iniciativa de cada deputado. No entanto, é preciso também ter um certo bom senso quando do encaminhamento de determinados requerimentos nesta casa, porque há um esforço, presidente. E eu pedi ao meu líder, o deputado Cássio Soares, que eu mesmo fizesse esse encaminhamento, porque há um esforço enorme do conjunto de líderes desta casa, e aqui do líder Gustavo Aladares, do líder Cássio Soares, do líder André Quintão, dos demais líderes e vice-líderes desta casa, e do conjunto dos deputados, do esforço e um apelo enorme para pedir ao presidente que paute as matérias dos deputados. Porque, historicamente e culturalmente, deputado André Quintão, é o executivo que sempre impôs a pauta ao legislativo. E aí, depois de tantos apelos feitos pelos líderes e pelos colegas deputados e deputadas, para que o presidente coloque na pauta o projeto de deputados, requerimentos desta natureza acabam postergando e viabilizando. Lembrando, presidente, que nós estamos à véspera de um recesso parlamentar que é previsto na lei, que é o dia 18 de julho. E aí, eu não queria, presidente, assim como os colegas deputados que aqui se encontram, deputado Duarte Beixi, Léo Portela, deputado Celinho do Citrocel, Luiz Humberto Carneiro, Cássio Soares, Roberto Andrade, Cristiano Silveira, Ulisses Gomes, Bosco, Ione Pinheiro, Inácio Franco, Virgílio Guimarães, nós que estamos aqui um pouco mais de tempo aqui, com a recessão aqui do deputado Virgílio Guimarães, nós gostaríamos de ter as cinco, dez projetos na pauta, deputado Cristiano. Porque nós temos. E aí, talvez o colega deputado esquece, por exemplo, que eu fui perseguido implacavelmente com os meus projetos no governo passado. porque o deputado Durval Anjo impunha aqui uma perseguição, não deixar meus projetos a dar. Então, esquece que a gente está aqui aguardando a votação de projetos há muito tempo. Então, é bom que deixe isso claro. O apelo dessa pauta é feito por nós, deputados, ao presidente. E, obviamente, o presidente. E aqui eu recordo muito bem as palavras do Lúcio, presidente desta casa, Adalclever Lopes, falava, Rodrigues, eu só tenho a pauta. A pauta é do presidente porque é a única coisa que eu consigo pautar e é uma decisão minha. E, mesmo assim, o presidente ouve os líderes, ouve os membros da mesa e recebe uma série de apelos para a votação. O meu encaminhamento, que eu peço aqui aos colegas deputados e, especialmente, aos líderes do bloco, é que a gente rejeita os requerimentos de adiamento, de discussão e de votação e a gente possa proceder à votação. Olha, já votamos aqui o projeto de iniciativa do governador do Tribunal de Contas. Agora que é a votação do projeto de deputados, os nossos próprios deputados é que vão se opor. Olha, com relação às matérias que constam na pauta, é muito simples. Hoje pela manhã, o líder, ontem, o líder Cássio Soares chamou a reunião, hoje às 9 horas da manhã. Vamos dar uma olhada na pauta. Se há alguma coisa um pouco mais obscura, se há alguma coisa que não concordam, a gente faz essa reunião com antecedência. E cada deputado também tem a condição, tem a condição, de acompanhar a tramitação daquele projeto, inclusive durante as comissões. O apelo que faço, presidente, aqui aos colegas deputados, ao conjunto de deputados e deputadas, é que a gente rejeita o requerimento, inclusive, não só em respeito aos líderes e aos colegas deputados com seus projetos na pauta, mas em respeito à presidência dessa casa, que tem sido democrática e que tem tentado fazer aqui o máximo para convergir os interesses do Poder Legislativo, da Assembleia. E lembrando, presidente, para alguns aqui desavisados, a Assembleia é a reunião dos 77 parlamentares. Muito obrigado, presidente. Pelo encaminhamento, presidente. Com a palavra para encaminhar o deputado Bartô. Bom dia, caros colegas. Bom dia, senhor presidente. Acho que hoje é o primeiro momento que a Assembleia se vê em um momento de um pouco mais desgaste. Acho que é um desgaste que é por falta de experiência mesmo, tanto dos mais antigos, que já estão acostumados de como que a casa funciona, quanto dos mais novos, que estão ainda aprendendo como a casa funciona. Nós, que estamos de primeira legislatura, não entendemos muito bem ainda essa questão de representatividade de líderes de bloco, essa questão de independência de cada voto, de cada representante vai colocar a sua posição. E com a pauta colocada ontem à noite, que o presidente tem toda a razão por ele estar seguindo o regulamento, gerou uma insatisfação, onde nós, do primeiro mandato, encabeçado pelo doutor Fernando, também gerou a insatisfação de não entender o que estaríamos votando. A ideia nunca foi de obstruir ou tolher algum colega aqui da casa, deixar isso bem claro. A questão que a gente estava pensando é simplesmente mandar da questão extraordinária, que é hoje 10 horas da manhã, para a ordinária de 14 horas, onde nós, do primeiro mandato, entendia que empurrar quatro horas não seria nada agressivo para a casa. Mas, como a gente não tem essa noção, essa devida noção, e que geraria esse mal-estar, e não teve sequer tempo até, entre nós, de primeiro mandato, chegar num consenso, eu nem posso falar que estou falando por todos de primeiro mandato, então, nem tempo de chegar nesse consenso também, gerou esse transtorno, a gente se deparou aqui, então, até por isso, viu, presidente? Presidente? Seu Agostinho? Eu peço até desculpa pelo transtorno gerado, está ok, mas a questão é simplesmente que a gente queria só mais tempo, só mais quatro horas, para conseguir ler os projetos. Tenho certeza que, Augustinho, de forma alguma, teve qualquer tipo, está só seguindo o que sempre foi feito aqui na casa. Mas, eu acho que a gente está num momento, realmente, de começar a refletir de quais são os costumes que a casa tem e o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. Como pegou todo mundo de surpresa, não teve tempo de discussão, não teve tempo de nada, conversei com o doutor Fernando, reitero aqui o pedido, para a gente retirar esse requerimento de pauta, para realmente trazer o que é consenso para a casa e tranquilidade para a casa. Então, aqui, eu venho só para poder esclarecer um pouco a todos, acho que está todo mundo meio perdido também, e sempre enfatizar de que temos que buscar consenso, como muito bem o sargento Rodrigues falou, isso é uma casa de 77 deputados. Então, fica aqui meu ponto de vista. Obrigado, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, com a palavra, o deputado Dorgal Andrade. Boa tarde a todos, senhor presidente. Vou ser muito breve. Senhor presidente, mesa diretora, eu não sei se a melhor opção agora seria aprovar esses requerimentos, mas eu concordo, sim, senhor presidente, que nós deveríamos ter um lapso temporal maior para analisar os projetos dessa casa e poder votá-los com um entendimento melhor e mais consolidado. Muito obrigado. Para encaminhar, senhor presidente? Para encaminhar. Com a palavra para encaminhar, a deputada Laura Serrano. Muito obrigada. Eu queria corroborar alguns pontos que eu também considero muito importantes, que a gente tenha um tempo hábil para poder avaliar os projetos de forma técnica, com conhecimento, até para que as votações aqui na casa sejam votações embasadas em todas as informações que a gente precisa ter. E, realmente, as pautas têm sido liberadas muito próximas do horário de votação. Isso acaba impossibilitando que a gente faça o trabalho que gostaríamos de analisar da forma mais criteriosa possível todos os projetos que a gente está avaliando. Eu entendo que essa posição da mesa é uma posição regimental, está prevista, não tem nenhum ópice em relação a isso, mas gostaria de fazer esse pedido de que a gente possa, nas próximas votações, ter mais tempo para poder analisar esses projetos. Acho que é um ganho para os deputados, é um ganho para a população de Minas também, de a gente poder votar esses projetos, tendo mais tempo para analisá-los com qualidade. Obrigada. Para encaminhar? Para encaminhar, com a palavra, deputado Arlen Santiago. Senhor presidente, a gente sabe, nessa casa e em todas as casas legislativas, que a prerrogativa da pauta é do presidente, ela é única e exclusiva do presidente. Também cabe a nós, deputados, fazermos uma análise de todos os projetos, e principalmente os que estão prontos para ir em pauta. Aí a gente já fica sabendo que quando o presidente colocar em pauta, a gente já fez aquela análise dos projetos que estão, e é só procurar a assessoria da mesa, a gente pode estar fazendo isso aí. Além disso, os projetos são exaustivamente discutidos lá nas comissões. E a gente vê, cada um com a sua opinião. Por exemplo, há deputados que são contra os deficientes físicos e que chegam na comissão de justiça, e quando aparece um projeto lá, do deputado Arlen Santiago, para poder sugerir, autorizar, a colocação de uma cadeira de rodas elétrica num shopping center, num grande comércio, porque num pequeno, ela nem pode participar. Mas aí, pelas convicções de um partido novo, que tem feito tudo de acordo com o que falou da campanha, e que tem mudado um bocado de coisa aqui. Então, por exemplo, eu tenho pedido até o Dalmo para evitar que passe para esse deputado novo alguns projetos meus, porque a questão lá de não deixar os deficientes andarem dentro de um shopping de cadeira de rodas, é uma situação que eu acho extremamente injusta, e estou tentando me amoldar a esse tipo novo de pensamento, de ficar dependente demais das mídias sociais e aí atrapalhar às vezes o andamento. Nós estamos vendo aí, por exemplo, que o governador Zema, apesar de não fazer da maneira certa, porque ele poderia mandar um comunicado para todos nós de que errou, na hora que foi no cartório, que não ia pagar as pessoas, que fez um projeto de seleção para o secretariado, que eles iam ganhar oito mil reais, e eles aceitaram, e na hora que a Assembleia pega e define, acaba mudando a opinião dele e vai para a rede social. Eu acho que o Eli, às vezes, nem tempo tem, já que ele atende tão bem o pessoal da região do Parque de Minas, de ficar vendo a rede social, se o governador, se ele pediu humildemente desculpas, como falaram comigo, e eu vi depois a questão da rede social dele. Agora, essa casa é uma casa plural, é uma casa em que os deputados precisam um dos outros. Aí vai, vota o projeto do governador, vota do Tribunal de Contas, na hora que vai votar um projeto dos deputados, que é uma prerrogativa do presidente, eu acho que nós temos que ter o bom senso de deixar aquilo que está na lei, que é a prerrogativa aí do presidente. Não é porque houve o erro que ele não pode ser consertado. Eu, por exemplo, estou disposto a poder fazer com que aquilo que a turma do Novo falou na campanha e que agora está contra, tanto que o governador, ele registrou no cartório e agora derrubou, ele vetou a possibilidade de ter jeton para os secretários. Ele errou. Basta ter a sensibilidade. E eu quero pedir aqui nesse momento aos novatos, que alguns pediram, e aqui este negócio de novato, o sujeito com seis meses aqui, ele já não é tão novato, principalmente pelo calibre das pessoas que foram eleitas aqui, que são apenas 77. Uns com um pouco mais de experiência. Mas eu acredito que preservar a casa e as prerrogativas do presidente de manter a pauta é extremamente importante. Nas comissões, os projetos dos deputados foram bem definidos. Foram bem definidos. Teve tempo do deputado ir lá, olhar, ou a sua assessoria, ver todos os projetos da Assembleia, aqueles que gostam, ou pelo menos falam, numa hora de botar um requerimento aqui para tentar atrapalhar a votação de alguns projetos de deputados que realmente falam que, infelizmente, não vai ter tempo de olhar e que ainda chegam aqui para falar que daqui quatro horas que vai poder falar tudo. A gente nem sabe se a reunião vai ser, vai ter quórum às duas horas. Aqui tem quórum e nada mais justo. Eu tenho certeza que os deputados que têm projetos aqui vão ficar muito satisfeitos com os deputados de retirarem esse requerimento e não querer mudar a prerrogativa da pauta do presidente Agostinho, que tem valorizado esse parlamento, que tem feito a voz do parlamento poder ser ouvida, não aceitando, às vezes, algum desmando da época da campanha do novo que ganhou a eleição. Ganhou. Agora tem que governar, mas tem que governar com todos. Então, presidente, eu quero aqui fazer um apelo a esse pessoal que fez o requerimento de retirar o requerimento, encerrar esse assunto, votar isso aqui e quando for para poder olhar os projetos, que todos já mandem olhar todos os projetos que estão prontos para vir à pauta, que é a pauta prerrogativa do presidente. E nós não vamos querer tirar essa prerrogativa de um presidente que tem demonstrado a altivez aqui desse nosso plenário. Estamos discutindo sobre a questão de vetos, acho até que temos que votar as coisas que são necessárias e rápido e os projetos de deputados para que a gente não tenha que votar os vetos assodadamente e deixá-los para agosto. Eu mesmo sou de acordo que a gente tem que dar governabilidade e, realmente, governabilidade com 70% de funcionários efetivos que parece que era uma ideia do novo e que, realmente, hoje, eles sabem que é inviável e estão aí, como o governador deles falou, derrubando, vetando essa ideia da quantidade de funcionários efetivos para as secretarias. E também vou votar favoravelmente a questão do Getom porque é impossível, mesmo que o novo tenha falado que era possível, a gente não está vendo aí o Amoedo nem ninguém do novo querer fazer a complementação financeira dos secretários. Acho que eles gostam tanto de PPP que eles gostariam e que eles poderiam, inclusive, deputado João Leite, tirar o dinheirinho das empresas extremamente vitoriosas e poder pagar o salário dos secretários. Mas eu mesmo vou ser favorável ao Getom. Mas, presidente, só tem a minha solidariedade e eu quero pedir a todos aqui que deem a solidariedade porque a prerrogativa da pauta é do presidente. E votar projeto de deputado nunca trouxe o caos em Minas Gerais. ao contrário de outras coisas aí. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado. Eu queria, presidente, em primeiro lugar, pontuar aqui enquanto um membro da bancada da frente parlamentar dos deputados de primeiro mandato. Apesar de ter sido parlamentar antes, aqui eu sou também um aprendiz, sou iniciante. Aliás, às vezes, até com mais dificuldade com os outros, deputado Becher, porque às vezes a gente vem com ideias prontas a respeito de prática parlamentar de outros espaços e a gente tropeça aqui também. Eu não tenho nenhuma pretensão de saber mais do que ninguém. Mas é importante lembrar aqui que a pauta que o presidente organiza são dos projetos conclusos, portanto, prontos para votar. Não é como na comissão, que eu sou colega de duas comissões do deputado Fernando, que é, ele sabe como é que se estuda um projeto. Nós pedimos vistas, fazemos estudos, fazemos emenda, substitutivo, temos um trabalho sério nas comissões, mas aqui trata-se de aprovar ou rejeitar. Essa é a visão que temos que ter. Nós temos uma assessoria robusta e imagino que todos, além de robusta, competente. Para saber de uma primeira vista, mesmo os projetos que não tramitaram nessa legislatura, porque muitos tramitaram aqui nessa legislatura, eu chamo atenção aqui, eu sei que os projetos que votamos, que foram de origem do Executivo, para tramitaram nessa legislatura. Nós tomamos o conhecimento dele como o 877. Nós analisamos, portanto, nós não temos como dizer que não o conhecemos. E é nesse sentido que ele não foi alvo de nenhum requerimento. Mas, eu creio que com uma pequena olhada, se fizesse algum código, alguma lei complexa, extensa, seria pontualmente razoável pedir a sua retirada se não tivesse havido nenhum tipo de tramitação nessa legislatura, seria razoável. Mas não é o caso dessa pauta. Essa pauta, me parece, que ela, com uma leitura, alguém pode fazer já um juízo de votar contra ou a favor. Mas, em respeito à bancada dos deputados de primeira legislatura, presidente, eu pediria, se for possível, se houver, como o próprio coordenador nosso disse que não teve tempo de reunir, quem sabe, deputado Bartô, deputado Fernando, nós possamos fazer uma reunião rápida e ter uma conclusão sobre isso. Eu próprio me colocaria aqui para requerer ver se houvesse um projeto complexo. É porque a votação é sim ou não. Não é como nós fazemos. Eu vejo aqui, Fernando, nós nos aprofundamos. Você, como eu, temos esse espírito de aprofundar nos projetos. Quantos a gente segura ali há muito tempo? Mas aqui não. É sim ou não? Aí, presidente, se puder, se os coordenadores da nossa... E vejo ali pelos sinais do nosso coordenador, dez minutos seria o suficiente. Presidente, dez minutos seria o suficiente para que a bancada de primeira legislatura pudesse formar um juiz e voltar aqui para dar celeridade aos trabalhos dentro dessa visão que está em debate aqui. É regimental a questão de ordem de Vossa Excelência. Pergunto ao deputado Cleitinho se podemos interromper e na volta ele fala ou se ele prefere... Pode ser. Ok, vamos fazer uma interrupção então por cinco minutos e o deputado Duarte também com a sua compreensão e retornamos em cinco minutos nossos trabalhos. Deputado Agostinho que está homenageando gestores, alunos e professores que tiveram destaque aqui no Estado pela internet no site almg.gov.br Nós voltamos aqui para o plenário onde foi retomada agora a reunião extraordinária da manhã desta quarta-feira. a reunião é conduzida pelo presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus Filho e nesse momento está sendo feita a leitura da reunião da ata anterior pelo deputado Daniel Martins Leite. Betão Betinho Pinto Coelho Bosco Braulio Brás Bruno Engler Carlos Pimenta Cássio Soares Celinho Sintrocel Celise LaViola Charles Santos Cleitinho Azevedo Coronel Henrique Coronel Sandro Dalmo Ribeiro Delegada Sheila Delegado Elegrilo Dorgal Andrada Douglas Melo Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Elismar Prado Fábio Avelar Fernando Pacheco Gil Pereira Glaicon Franco Guilherme da Cunha Gustavo Mitre Gustavo Santana Gustavo Valadares Elita Arcuínio Inácio Franco Ione Pinheiro João Leite João Magalhães João Vitor Xavier Laura Serrano Leandro Genaro Leninha Léo Portela Leonidio Bolsas Luiz Humberto Carneiro Marília Campos Mário Henrique Caixa Marquinhos Lemos Mauro Tramonte Neilando Pimenta Noraldino Júnior Oswaldo Lopes Nesse momento está sendo feita a recontagem, a verificação de coro, para que haja continuidade dos trabalhos aqui é necessária a presença de pelo menos 26 deputados para a discussão dos projetos e para que eles sejam votados pelo menos 39 deputados presentes. Antes da reunião ser suspensa havia esse número, mas o presidente Gostinho Patrus suspendeu para entendimentos entre os deputados e agora a reunião foi retomada. São 15 projetos na pauta. Dois foram votados, um deles do governador e outro do tribunal de contas. E iriam ser votados os projetos de deputados quando a reunião foi suspensa. Zé Riz O projeto que foi votado de autoria do governador promove um remanejamento de recursos para pagamento de emendas orçamentares impositivas, remanejamento da ordem de 24 bilhões de reais referente a emendas que foram indicadas, mas apresentaram problemas de ordem técnica. Por isso foi feito um projeto de crédito suplementar. O nome técnico é esse, apesar de não ter impacto real sobre o orçamento, mas para permitir que os deputados refizessem as suas indicações e adequassem aspectos técnicos dessas indicações para que elas possam ser efetivamente quitadas ainda no orçamento de 2019. E também teve um projeto de lei complementar do tribunal de contas, que é sobre a organização do tribunal, essas modificações ampliando competências dos auditores. E tem também uma espécie de prestação de contas também aqui na Assembleia, Marcos? São dois aspectos relacionados a esse projeto de autoria do tribunal de contas do estado, que foi votado também pelos parlamentares. O projeto amplia as competências dos auditores, também chamados de conselheiros substitutos, de modo que eles possam exercer relatoria de processos de qualquer natureza dentro do tribunal. O objetivo é dar celeridade processual às práticas cotidianas lá no tribunal de contas do estado. E junto a esse projeto foi aprovada uma emenda da comissão de administração pública da Assembleia para que o TCE apresente anualmente em audiência pública aqui na Assembleia informações sobre assuntos previamente determinados e dados referentes à sua gestão, bem como resultados das suas atividades praticadas ao longo do ano. Ok. Agora então restam os projetos, os 13 projetos de deputados e vamos ver se há um número suficiente para a votação desses projetos. O deputado Tadeu Martins Leite está fazendo a conclusão dessa chamada para ver a verificação de quórum. Presidente, 50 senhores e senhoras deputadas presentes. Com a palavra para encaminhar, deputado Cleitinho. Senhor presidente, bom dia a todos, deputados, deputadas. Quando a gente tomou posse, eu escutei de um deputado falando assim, a gente nunca mais vai ver esse plenário cheio igual estava. E é isso que eu queria falar sobre essa questão das votações, porque pelo seguinte, a gente está votando projeto aqui da legislatura passada. Eu acho que essa casa, ela precisa, o parlamento, ser mais produtivo, a gente produzir mais e valorizar mais as ordinárias. Não precisa colocar 15 projetos numa ordinária, numa terça-feira, na quarta, mas colocar dois projetos numa terça, dois projetos numa quarta, dois projetos numa quinta, a prerrogativa é sempre de vossa excelência. Mas é uma crítica construtiva que eu estou dando aqui, porque eu estou aqui preparado, estou aqui para votar todos os projetos e colocar. Porque eu sei o que é a minha função. A minha função não é tirar foto com o vereador e o prefeito para entregar a ambulância. A minha maior função aqui é a legislatura e fiscalizar. Então, quem dera, se tivesse poder votar mais projetos, até porque a gente é muito bem pago, muito bem remunerado, é para votar projetos, gente. A gente está aqui é para isso, é para a legislatura e fiscalizar. Então, eu queria aqui dar essa, se existe uma tradição na casa aqui, começa a mudar um pouco a tradição. Valoriza a extraordinária, mas valoriza também as ordinárias. O que não pode, eu já coloquei mais de 30 proposições aqui esse ano, e meus projetos vão ser votados só na próxima legislatura, porque a maioria desses projetos que a gente está votando aqui é da legislatura passada. Aí eu fico imaginando, se eu for querer ser prefeito no ano que vem, meus projetos vão ser votados. Quando eu for prefeito, eu quero que meus projetos sejam votados agora. Então, a gente precisa melhorar essa situação. Então, peço aqui, que vossa excelência olhe com carinho a situação. Já tem alguns projetos meus aqui também. Peço às comissões que olhem meus projetos e coloquem meus projetos, que eu estou aqui para fiscalizar e leis lá. Muito obrigado, senhor presidente. Bem rapidamente, presidente. A qual a palavra é o deputado Duarte Bechir para encaminhar. Presidente, é muito rápido. Eu só quero dizer que vossa excelência tem feito tudo o que é possível para que no parlamento haja serenidade, compromisso e um trabalho. Isso tem sido a cara do parlamento atual. Então, nós estamos muito felizes com o trabalho, o dinamismo que vossa excelência tem empreendido. E queria deixar como última palavra a proposição em análise de nossa autoria. O título dela é muito fácil. Os comerciantes deverão estabelecer, através de placas e informações, desconto no abatimento de dívida. É só isso que a lei diz. Propostas como essas e muitas outras que estão por vir na manhã de hoje, são de interesse. Reconheço, reconheço aqui, essa ansiedade, essa posição dos novatos. Reconheço. Mas quero, acima de tudo, parabéns a vossa excelência pelo dinamismo na construção da pauta que atende a todo o colegiado. Obrigado, presidente. Com a palavra, para encaminhar o deputado Ione Pinheiro. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de dar meu testemunho, que eu estou aqui nesta casa no segundo mandato que eu tive. E, com certeza, nós estamos aqui para legislar e fiscalizar. Mas eu gostaria de deixar bem claro, gente, pela primeira vez também que eu estou vendo aqui nesta casa, que nós estamos sendo respeitados. Porque no mandato passado, quem determinava a pauta dessa casa era o executivo. Era o executivo que determinava a pauta dessa casa. Nós somos muitos perseguidos. Nós fomos perseguidos não só na pauta da casa, mas também no pagamento das emendas. As nossas emendas não eram pagas. Agora nós temos um presidente que está assumindo mesmo a posição dele aqui de presidente. Ele tem tido, eu acho que assim, demonstrado que ele hoje respeita a casa. E aqui, é hoje uma premissa dele, como o regimento rege lá, dele pautar essa pauta. Entendo a ansiedade de vocês que estão chegando nesta casa. Mas eu acho que pela primeira vez eu me sinto aqui respeitada nesta casa, presidente. Parabéns. Assine embaixo, parabéns. Em votação, requerimento. As deputadas. Deputado Fernando, pela ordem, deputado Fernando Pacheco. Presidente, pela ordem para encaminhar, eu venho a público, após uma reunião com a Frente Parlamentar, retirar todos os meus requerimentos que pedem o adiamento por cinco dias, para um melhor entendimento dos projetos de lei. E todos nós, da Frente Parlamentar, vimos que poderia gerar algum transtorno para o deputado que está esperando que o projeto dele seja votado. Então, nós retiramos o nosso requerimento e também esperamos, numa expectativa positiva, de que a pauta possa ser posta com mais antecedência, pela mesa, pela liderança dos blocos, por todos que têm a primazia de imaginar a pauta. Foi falado aqui que nós, deputados, tínhamos que estar a par de todos os projetos que estão para poder, na hora que chegar, a gente votar. Não é bem assim. Mas se tiver uma seleção deles, pelo menos, que possa já estar na linha de frente para ser votado, aí sim nós podemos estudar todos eles para, quando chegar, a gente estar preparado. Mas querer que todos os projetos de todos os deputados que estão ativos, a gente tem que ter conhecimento para votar, é humanamente possível, até porque tem emendas, tem substitutivo e muitas comissões. Então, nós, da Frente Parlamentar, nos reunimos e, pleiteando uma expectativa futura de uma pauta antecipada com mais tempo para nós podermos nos dedicar a ela, a gente retira o projeto para não prejudicar a produtividade da mesa, da liderança e dos deputados que estão aguardando por esses projetos de lei. Há anos, tem projeto de lei de 2015 que vai ser votado hoje. Então, quero, de público, retirar o pedido e deixar os trabalhos seguirem como estavam programados. E, com essa ressalva, que nos próximos reuniões possa ser antecipado um certo prazo admissível o que vai ser discutido e votado, para nós termos qualidade e prestarmos conta do mandato. Muito obrigado. Desculpe a todos que se sentiram desgastados com o que nós fizemos, mas eu, hora nenhuma, estou arrependido, faria de novo, porque a gente tem que criar uma expressão ao alcance da nossa limitação. E nós, deputados de primeiro mandato, temos muitas limitações, não só nessa casa, mas junto ao governo, junto à sociedade. E a gente tem que enfrentar isso para prestar conta e mostrarmos que nós estamos num processo de construção com a característica própria de quem está chegando agora, de quem é do primeiro mandato e quer construir junto com quem já está, que tem sabedoria, todo o processo de eficiência que tanto está faltando no setor público, que tanto vem faltando aos políticos de hoje. Então, o que nós estamos querendo é oferecer qualidade. Por isso, a insistência e a pretensão de reagir ao que a gente percebe que está nos prejudicando como deputados de primeiro mandato. Nada além disso haverá esse tipo de postura com o governo, com a sociedade, com a imprensa, se for o caso. Mas como eu já estou seis meses vendo essa realidade recorrente, eu me manifestei desse modo, a frente parlamentar concordou comigo, mas também tivemos a sabedoria de dar um passo atrás e desfazer esse requerimento para não atrapalhar todo o processo. Muito obrigado. Desculpe-me se eu me expressei errado ou se eu não me fiz entender. A intenção era institucional, é de levantar o nome dessa casa como a Casa do Povo, como a caixa de ressonância da sociedade e como o poder mais importante que existe nos poderes da República. É o poder legislativo. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Daume. Muito rapidamente, presidente, é somente para destacar o pronunciamento do deputado Fernando Pacheco. Quando iniciamos a nossa reunião extraordinária, ele usou a tribuna e manifestou. E as suas colocações naquele momento, com certeza, tiveram uma reflexão em todo o corpo aqui dos deputados, todos os deputados e deputadas, para repensar. Mas eu quero cumprimentá-lo, deputado, e dizer à vossa excelência que o parlamento é muito, acima de tudo, muito pronto, muito transparente. A pauta, como nós sabemos hoje, de reuniões extraordinárias, ordinárias, é cuidadosamente preparada e com indicação da mesma diretora e do presidente. A quem quero cumprimentar, vossa excelência, pela pauta que hoje estamos iniciando a votação de vários projetos dos parlamentares. A nossa Comissão de Constituição e Justiça foi, por várias oportunidades, citadas aqui também. Vossa excelência tem absoluta certeza que nós, da Comissão de Constituição e Justiça, temos trabalhado muito, muito mesmo. Quando nós iniciamos aí, esse ano, essa legislatura, pegamos um acervo de mais de 1.200 projetos. Temos trabalhado incansavelmente. Muitas vezes nós temos aí o cuidado de discutir com os parlamentares e temos, presidente, com certeza, dado a condição de alimentar o parlamento através dos pareceres, que são discutidos, debatidos na nossa comissão. Então, quero saudar vossa excelência, parabenizar, inclusive, essa colocação do deputado Fernando Pacheco, como de todos os parlamentares. Eu acho que o importante mesmo é a discussão maior, com grandeza, com altivez. É isso que nós estamos fazendo. E vossa excelência é o comandante de tudo isso. Vossa excelência sabe cuidar, conhecedor profundo também do parlamento, pela sua experiência, e de toda a mesma diretora. Então, quero dirigir a vossa excelência o nosso respeito, como também a todos os parlamentares, a todas as comissões e que, com certeza, haveremos de votar, fazer com que a pauta seja cumprida, que foi organizada por vossa excelência. Parabéns a todos. Defino o requerimento do deputado Fernando Pacheco, que solicita a retirada dos requerimentos de adiamento de votação. Portanto, estamos na discussão do projeto. Qual a palavra para discutir o deputado João Vitor Xavier? Presidente, eu estou no meu terceiro mandato e eu quero destacar que a gente tem vivido um processo de evolução na casa. A deputada Ione falou que no mandato anterior era pior. Quero dizer a ela que no anterior, quando ela não estava aqui, foi pior ainda, viu, deputado? Foi pior ainda. Então, nós nunca tivemos tantos projetos de deputado sendo votados aqui, presidente. Deputado, para conseguir botar projeto em pauta nessa casa, nos oito anos anteriores que eu tive aqui, era só na bacia das almas, no apagar das luzes, no último dia, na última hora, do último minuto, do último momento de votação. Não tem uma semana que o presidente Agostinho não tem colocado projetos dos deputados em pauta. Eu já fiquei nessa casa aqui oito meses sem votar um projeto. Um projeto de governo, de oposição, de deputado, não votava nada de ninguém. Durante oito meses, nós temos votado sistematicamente, todas as semanas, projetos que são importantes para o Estado de Minas Gerais, ideias de deputados, deputados de esquerda, de direita, de centro, de todas as vertentes ideológicas. A casa tem funcionado numa harmonia e num respeito aos parlamentares que nós nunca tivemos. E esse é um processo evolutivo. Nosso colega, presidente Edal Clever, já tinha dado um grande passo de avanço nisso, no mandato anterior, e o deputado Agostinho Patrus conseguiu aprimorar muito bem essa questão. Tem tido diálogo com os deputados. Quero fazer uma elogia ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Eu fui procurado pela assessoria dele, algumas vezes já, durante esse mandato, colocando à disposição para que nós discutíssemos na Comissão de Constituição e Justiça, projetos que entendêssemos prioritários de nossa autoria. A comissão tem funcionado bem, isso tem sido importante, a gente tem tido oportunidade de dialogar, de priorizar aquilo que é importante para nós. E a casa efetivamente tem funcionado, presidente. Tanto nas comissões, deputado João Magalhães, que é presidente da Comissão de Administração Pública, tudo aquilo que temos solicitado para ele tem sido bem acolhido, tem sido bem atendido. Compreendo que muitas vezes os projetos da gente não andam da maneira que nós gostaríamos. Eu tenho projeto que eu tento andar e avançar nessa casa aqui, desde o meu primeiro mandato, eu já estou no terceiro, e não consegui chegar com o projeto ainda em plenário. Muitas vezes o regimento é cruel com quem está começando o mandato, até pela falta de conhecimento, de experiência. Acho que a movimentação, a fala do deputado Fernando Pacheco, do deputado Cleitinho, são falas muito importantes para que nós, no conjunto da casa, possamos assimilar e caminhar juntos, para que todos possam ser atendidos, porque o parlamento é o retrato e a expressão de todos. Mas eu quero fazer aqui uma palavra de respeito e de gratidão ao deputado Agostinho Patrus, que tem feito essa casa andar, como ela não andou, pelo menos nos oito anos anteriores, que eu fui parlamentar. Já tínhamos tido um avanço importante com o deputado Adal Clever, no que diz respeito ao compartilhamento das questões da casa, e que se já era ruim na passada, era pior ainda na anterior. E, felizmente, temos avançado, e acho que temos funcionado muito bem, viu, deputado Agostinho? O senhor tem feito um bom trabalho de priorizar os projetos dos deputados, de permitir que os projetos estejam em pauta, e de não usar projeto de governo para poder travar a pauta e só votar projeto de deputado depois que votar projeto de governo. A casa está funcionando, independentemente do que aconteça lá fora, do que aconteça no governo, do que aconteça em Brasília, a Assembleia está funcionando. Quero repetir, já passei aqui oito meses sem votar um projeto, e, na sua gestão, nós não temos passado uma semana sem votar um projeto. Muito obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Palavra do deputado Dorgal Andrade. Senhor presidente, vou ser muito breve, peço a atenção dos pares, ouvi atentamente a palavra de cada um, do deputado João Vitor, do deputado Ione Pinheiro, do deputado Dalmo, de tantos outros. Parabéns pela evolução aqui. Os deputados já têm mais experiência, têm dito em microfone que, dos últimos mandatos, essa casa tem evoluído, principalmente na transparência. Mas, senhor presidente, não é isso que nós, deputados de primeiro mandato, estamos discutindo. Nós nos reunimos ali, agora há pouco, e nós estamos discutindo a questão da antecipação da pauta, para que a gente possa entender, da melhor maneira possível, cada projeto, para que a gente possa discutir aqui na casa esses projetos. Então, senhor presidente, o pedido aqui, agora, mais uma vez, dos deputados de primeiro mandato, é que o senhor consiga, caso este seja o entendimento do senhor, que o senhor entenda que seja razoável, que a gente possa ter acesso a essa pauta com uma antecipação, com um lapso temporal maior. O parlamento, senhor presidente, ele significa falar, o discutir. Então, é importante que a gente tenha um tempo razoável para entender e discutir esses projetos aqui dentro desta casa. Tenho certeza que o mandato do senhor aqui como presidente está sendo muito bem avaliado por todos os parlamentares, que a transparência tem prevalecido, mas o que a gente pede é que a gente tenha um tempo, um lapso temporal maior para analisar os projetos. Muito obrigado. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse é um projeto do deputado Arte Bestir, analisado em primeiro turno, com relação a pessoas que têm empréstimos em bancos e outras instituições financeiras, né, Marco? O projeto estabelece que as instituições financeiras e demais estabelecimentos que operam com financiamento são obrigados a fixar no interior de seus estabelecimentos placa ou cartaz informativo sobre o direito do consumidor e que antecipar o seu débito de ter uma redução de juros e outros acréscimos. O único trabalho de votação é em votação. É isso aí, porque a pessoa, às vezes, está devendo lá e vai quitar antecipadamente. Então, para saber que ela tem direito a ter desconto nesse juro aí, se tiver alguma mora, né, ou trincar alguma multa também, vai ser desconto nessa antecipação aí. Isso. E o projeto está sendo votado também na forma do substitutivo número 1, que foi um substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que promoveu ajustes na técnica legislativa. E aumentou para 90 dias o prazo para a entrada em vigor dessa lei a partir da sua aprovação. Acompanhamos 43 senhoras e senhores, 49 senhoras e senhores deputados, 3 votos não. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 do projeto de lei 1307 de 2005. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei 1905 de 2015, do deputado Léo Portela, que institui a política estadual sobre pessoas desaparecidas no Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Segurança Pública perdeu o prazo para emitir parecer. Designado relator em plenário, o deputado Arnaldo Silva opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse é um projeto do deputado Léo Portela em primeiro turno que cria a política estadual sobre pessoas desaparecidas aqui em Minas. O objetivo dessa proposta é auxiliar na prevenção de desaparecimentos, na localização de pessoas desaparecidas e no acolhimento e assistência a essas pessoas e também aos parentes delas. Originalmente, o projeto ainda menciona como objetivo a instituição do Comitê Estadual sobre Pessoas Desaparecidas. Segunda chamada. Em votação. Esse Comitê Estadual sobre Pessoas Desaparecidas que seria instituído a partir do projeto teria participação da sociedade civil e dos poderes do Estado, da União e dos municípios com o objetivo de planejar, executar e monitorar ações e programas em consonância com as diretrizes da legislação. Votaram, sim, 52 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 1905, de 2015, na forma do substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2276, de 2015, do deputado Celinho do Sintocel, que dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte coletivo de passageiros intermunicipal. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir o parecer. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Segurança Pública. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Segurança Pública que opina pela aprovação da emenda número 1. Nos termos do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 180 do regimento interno, volta o projeto à fase de discussão. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1 salve emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Esse é um projeto em primeiro turno do deputado Celinho do Centro Acel que trata da instalação de alarme de pânico nos veículos de transporte público de passageiros entre municípios. O texto determina que esse dispositivo esteja ligado ao Centro Integrado de Comunicação da Polícia Militar através de GPS, possibilitando a localização da chamada. Segunda chamada de votação. Em votação. Tem também um, deve ter um adesivo para poder ser fixado, né Marco? Isso. O projeto está sendo votado na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Segurança Pública e esse novo texto sintetiza o projeto original mantendo a obrigatoriedade da instalação do dispositivo que permita o acionamento da Polícia Militar em caso de necessidade e remete ao Executivo a responsabilidade pela regulamentação da lei. Votaram sim 49 senhoras, 45 senhoras e senhores deputados. Votaram não três senhoras e senhores deputados. Houve ainda um voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O que é 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 o que Segunda chamada de votação, em votação Essa emenda aí é no projeto do deputado Celinho sobre o alarme de pânico nos veículos de transporte público A emenda número 1 do deputado Duarte Bechir pede que seja acrescido ao projeto o artigo Determinando que o poder executivo ao regulamentar a lei Estabeleça as exceções nos casos em que a instalação do botão de pânico não for recomendável Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados Votaram não 3 senhoras e senhores deputados E houve ainda um voto em branco Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei 2276 de 2015 Discussão em primeiro turno Para declaração de voto, por favor Peço a deputada para que a gente faça a declaração de votos no final Para que a gente possa agilizar a votação Solicito a compreensão da deputada Laura Serrano Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2516 de 2015 Do deputado Sargento Rodrigues Que dá nova redação ao artigo 3º Ao parágrafo 3º do artigo 113 da lei número 6.763 De 26 de dezembro de 1975 Amplia de 50 para 100% o percentual obrigatório de aplicação do produto da arrecadação da taxa de segurança pública No reequipamento da unidade operacional de execução do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais Sediado no município onde foi gerada a receita A comissão de justiça perdeu o prazo para emitir parecer A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação Em votação um projeto do deputado Sargento Rodrigues em primeiro turno Sobre a taxa de incêndio recolhida pelo Estado Esse projeto trata da destinação de 100% dos recursos arrecadados com a taxa de incêndio Determinando que eles sejam usados exclusivamente para investimentos no corpo de bombeiros militar Segunda chamada de votação Em votação Agora tem uma distribuição desse recurso né Marco Isso, de acordo com o substitutivo apresentado pela comissão de fiscalização financeira orçamentária 50% dos recursos arrecadados com a taxa de incêndio serão para investimentos no corpo de bombeiros do local E outros 50% para investimentos conforme definição do comando da corporação Avaliadas as situações do conjunto do Estado Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei 2516 de 2015 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2555 de 2015 do deputado Luiz Humberto Carneiro Que dispõe sobre o dever de transparência ativa dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado Na divulgação de informações sobre obras públicas A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação Em votação o projeto do deputado Luiz Humberto Carneiro Que trata da transparência dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado Na divulgação de informações sobre obras públicas Segundo o projeto A administração direta do Estado Suas autarquias, fundações e empresas públicas Sociedades de economia mista Deverão promover independente de requerimento A divulgação em suas páginas da internet De dados sobre as obras públicas Cuja execução esteja em andamento Segunda chamada de votação Em votação Agora essa divulgação tem algumas regras também, né Marco? Essa divulgação das obras públicas em andamento Nela devem constar informações como cópia de contrato De projeto básico e executivo da obra Relatório de execução e pagamentos autorizados e efetuados Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado em primeiro turno Projeto de lei de número 2.555 de 2015 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.790 Deixe-me registrar meu voto sim também, por favor Registrar o voto sim do deputado Dorgal Andrada Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.790 De 2015 Do deputado Cássio Soares Que dispõe sobre o direito ao gozo de férias Prêmios adquiridas pelo cônjuge Companheiro ou parente em linha reta Colateral ou por afinidade Até o segundo grau De pessoa dignostificada com neoplasia maligna A comissão de Constituição e Justiça O concluiu pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Esse projeto do deputado Cássio Soares Tem relação com as férias prêmios dos servidores públicos O projeto ele visa reconhecer ao servidor público O direito de gozo de férias prêmio Caso seja necessário sua efetiva participação No tratamento de cônjuge Que estiver em tratamento contra o câncer Segunda chamada de votação Em votação Pode ser para o cônjuge também Parente Até parente de segundo grau De acordo com os critérios previstos no projeto Teve uma modificação nesse projeto aí Passa a ser um projeto autorizativo E não impositivo Já que tem as E além dos cônjuges Seriam também contemplados Familiares em linha reta Parente em linha reta Colateral ou por afinidade Que pega filhos Até segundo grau né Marcos Parente de segundo grau Votaram sim 48 Senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Ao projeto de lei de número 2790 de 2015 Senhor presidente Confirma o meu voto aí também Voto sim Votaram sim portanto 49 Senhoras e senhores deputados Com voto do deputado Antônio Carlos Arantes Discussão em primeiro turno do projeto de lei De número 4162 de 2017 Do deputado Roberto Andrade Que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia Que especifica E autoriza o poder executivo A doá-lo ao município de Manhú Mirim A comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto A comissão de transporte e de administração pública Opinam pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria à votação Pelo processo nominal Em votação Obrigado 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 Obrigada Obrigado Segunda chamada de votação Em votação Esse é um projeto do deputado Roberto Andrade Em primeiro turno que autoriza o governo do estado A doar a um trecho de 6 quilômetros Pouco mais de 6 quilômetros Na rodovia MG111 No entroncamento para os municípios de Reduto e Alto Jequitibá Na zona da mata Seria esse trecho a doação para o município de Manhumiri Também na zona da mata Para a instalação de uma via urbana Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado em primeiro turno Projeto de lei de número 4162 de 2017 Faremos um minuto de suspensão do trabalho para entendimentos Deputado Agostinho Patrus suspendeu a reunião para entendimento E privados no estado a incluir a pessoa com transtorno autista Como detentora do direito a atendimento prioritário Bem como a fazer constar nas placas de atendimento prioritário O símbolo mundial do autismo e da outras providências A comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto Com a emenda número 1 que apresenta A comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta E pela rejeição da emenda número 1 da comissão de justiça Em discussão do projeto não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Vem à mesa requerimento do deputado Cristiano Silveira Que requer a inversão na preferência da votação do projeto de lei De número 4609 de 2017 De modo que o projeto original seja apreciado em primeiro lugar Em votação o requerimento Senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Em votação o projeto Salve emenda A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Em votação em projeto do deputado Cristiano Silveira Ligado às pessoas com deficiência O projeto insere o portador do transtorno autista No rol de atendimentos prioritários Determinando que estabelecimentos privados Ou públicos Coloquem nas placas de atendimento O símbolo mundial do autismo Segunda chamada de votação Em votação O projeto também estabelece algumas sanções né Marco É, o projeto explicita que o não cumprimento da lei Acarretará em sanção a ser regulamentada pelo poder executivo estadual E determina um prazo de seis meses Para adequação dos estabelecimentos públicos e privados Às exigências da norma Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados Votaram não Três senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado o projeto Declaração de voto presidente Salvo emenda Em votação o projeto Em votação a emenda número um da comissão de construção e justiça Que recebeu da comissão de pessoas com deficiência parecer pela rejeição A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Em votação Segunda chamada de votação Em votação Essa emenda também trata de penalidades relacionadas ao não cumprimento aí Dessa proposta do deputado Cristiano Silveira Que inclui as pessoas com autismo né Entre os grupos de pessoas com deficiência Que devem ter atendimento prioritário em órgãos públicos E também em empresas no setor privado Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados Portanto está aprovada a emenda número um da comissão de construção e justiça Com a aprovação do projeto fica prejudicado o substitutivo número um Discussão em primeiro turno do projeto de lei De número 4.843 de 2017 Do deputado Ulisses Gomes Que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica E autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Piau A comissão de justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto As comissões de transporte e de administração pública opinam pela aprovação do projeto Em discussão o projeto Não há oradores escritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto E a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Em votação Segunda chamada de votação Em votação Em votação o projeto do deputado Ulisses Gomes Que prevê aí a doação do estado para o município de Piau Na zona da mata De um trecho, um trecho pequeno De cerca de 300 metros Na rodovia estadual AMG 133 Para instalação de uma via urbana Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 4843 de 2017 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5278 de 2018 Do deputado Bosco Que reconhece como de relevante interesse cultural do estado A festa de Nossa Senhora Aparecida Realizada no município de Campos Altos A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A comissão de cultura opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão E a presidência retira De pauta O projeto pela ausência do autor Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5378 de 2018 Da deputada Ione Pinheiro Que reconhece como de relevante interesse cultural A capela Nossa Senhora do Patrocínio Localizado no município de Virginópolis A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo 1 que apresenta A comissão de cultura opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Estamos em processo de votação Solicito ao deputado que assim que Segunda chamada de votação Em votação Em votação o projeto da deputada Ione Pinheiro em primeiro turno Esse projeto reconhece como de relevante reconhecimento cultural A capela Nossa Senhora do Patrocínio em Virginópolis No Vale do Rio Doce No alto do Morro Zé Daniel Atualmente é uma atração turística na região Essa igreja possui uma das maiores escadarias De igreja do mundo com 511 degraus E é comum que muitas pessoas vão até esse local Para pagarem promessas de cunho religioso Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados 47 com voto do deputado Gustavo Santana Portanto está aprovado O substitutivo número 1 Ao projeto de lei número 5.378 de 2018 Discussão em turno único Em primeiro turno do projeto de lei de número 5.415 de 2018 O deputado Inácio Franco Que autoriza o poder executivo A doar ao município de Matutino o imóvel que especifica A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores escritos Encerra-se a discussão Para encaminhar a votação Com a palavra o deputado Bruno Henrique Presidente eu agradeço Só para esclarecer Eu estava discutindo uma questão com o deputado Doutor Paulo E a votação do projeto do Bosco Reconhecendo a importância cultural Da festa de Nossa Senhora Aparecida Eu acabei me omitindo na votação Uma coisa que transcorreu Vou votar não? Ah então ótimo Só ia corrigir que eu apoio a festa de Nossa Senhora Aparecida Muito obrigado deputado Bruno Engler Em votação substitutivo número 1 A presidência vai submeter A matéria é a votação pelo processo nominal Em votação A matéria é a votação pelo processo nominal A matéria é a votação pelo processo nominal Segunda chamada de votação Em votação Os deputados votam agora Um projeto em primeiro turno Do deputado Inácio Franco Que autoriza o Poder Executivo A doar ao município de Matutina No Alto Paranaíba Um imóvel E as benfeitorias também que há nesse imóvel O objetivo é a regularização de uma fábrica de bloquetes de concreto e cimento Esse imóvel já é usado para isso Então é a regularização desse imóvel ao município Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado O projeto de lei De número 5.415 De 2018 Do deputado Inácio Franco Na forma do substitutivo Número 1 Passaremos a votação do último projeto Eu solicito aos deputados que logo após a votação desse projeto Permaneçam em plenário Porque vamos votar as redações finais de vários projetos Aprovados pela casa nos últimos dias Para que os mesmos possam ser enviados ao governador Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 819 de 2019 Do deputado Virgílio Guimarães Que cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia O ICE De incentivo aos usuários Na coleta de informações direcionadas Ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária Sobre responsabilidade do Estado E da outras providências A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A comissão de transporte opina pela aprovação do projeto E está em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação A parte do pedagogia A meditação A meditação Segunda chamada de votação. Em votação. Em votação, o projeto do deputado Virgílio Guimarães, em primeiro turno, que cria um programa para incentivar os usuários de rodovias estaduais a fornecerem informações relevantes para a manutenção das vias. Então, quem transita pelas estradas aqui de Minas vai poder ter esse canal, de acordo com o projeto, para relatar ocorrências de acidentes, buracos, alagamento, deslizamento, animais na pista, tudo isso por meio desse canal que está proposto nesse projeto. Votaram sim. 46 senhoras e senhores deputados, portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 819, de 2019. Com a palavra, para declaração de voto, deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Em relação ao projeto de lei que institui o alarme de pânico nos ônibus intermunicipais, eu só queria colocar um ponto relevante que levou a questão ao fato do meu voto contrário em relação a esse projeto, é que, ao impor a necessidade de ter um alarme de pânico nos ônibus intermunicipais, esse custo é incorporado pelas concessionárias e, na realidade, a gente sabe que, no final das contas, esse custo vai ser repassado para os usuários. Então, o voto foi fundamentado na consciência de que, no final das contas, esse custo adicional vai gerar aumento de tarifa, aumento de passagem para os usuários de ônibus intermunicipais, que é um valor recorrente a ser pago por esses usuários e não sei se esse trade-off entre ter o alarme de pânico, mas, por contrapartida, pagar uma passagem mais cara seria, de fato, a vontade dos usuários de ônibus intermunicipais aqui em Minas Gerais. Muito obrigada. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia com o parecer da redação final do projeto de lei de número 734 de 2019 do governador de Estado que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 877 de 2019 do governador do Estado que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em decorrência do remanejamento de doações orçamentárias de emendas parlamentares individuais constantes no orçamento anual vingente para o exercício de 2019. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2201 de 2015 do deputado Douglas Melo que institui a Semana Estadual de Valorização da Família. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2551 de 2015 do deputado Luiz Humberto Carneiro que institui o dia estadual do serviço leonístico e da outras providências. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5170 de 2018 que institui o dia estadual de conscientização sobre doenças raras do deputado Duarte Bechir. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei número 1476 de 2015 que institui o programa Paz na Escola e da outras providências do deputado Carlos Pimenta. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei de número 450 de 2019 que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DER, a doar ao Estado o imóvel que se especifica. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Cumprido ao objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicado. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas.